A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui na parte de trás podem ver, no fundo, os autores deste livro. Foi com base nestas coleções que eu consegui construir esta coleção de 500 e algum, não sei, 540 bilhetes, como a Bárbara disse, dos anos 60, ainda no cinema monumental, um pouco mais de baixo, foi infelizmente desaparecido, até 1 de abril de 2022, no Porto, onde ainda decorreu um concerto, do qual o programador me enviou esse bilhete e eu decidi colocá-lo no livro como um ponto final. Para contextualizar cada uma das décadas, convidei também 4 pessoas para, aí sim, exporem as suas memórias, exporem a sua visão acerca desse período. Uma dessas pessoas foi a Ana Cristina Ferrão, que escreveu sobre a década de 80. O Tautrips não escreveu, mas devo-lhe muito, porque é com base, possivelmente, de todas as contribuições a que aparece aqui, a maior quantidade. O Tautrips tem uma coleção imensa de bilhetes e apareceram, havia muitos itens que eu queria e foi com base na coleção dele que eu consegui construir este livro, coordenar este livro. Ana Cristina, Tautrips, muito obrigado por terem vindo. Há aqui, se calhar, um grande mistério. Eu não sei se também, se é assim tão interessante quanto isso, sabermos as justificações que cada um tem para guardar nos bilhetes. Há pessoas que fazem coleções de livros, há quem faça de emendas, de restaurante, o que é algo bem mais, a meu ver, desinteressante, caixas de tóxicos. Enfim, há loucos para tudo. E há loucos que também guardam os seus bilhetes. Mas ao longo do processo, uma das situações que eu acho muito interessante é saber os hábitos de cada um. Eu, os meus, guardávamos e ainda guardo no entelo. Como é que se diz? Plástico, mas... Mica, mica, mica. Não é mica. Há pessoas que os imolduram e têm na sua casa. Há quem os guarde dentro dos álbuns a que esses bilhetes se referem. Portanto, há pessoas que foram ver os Genesis e, então, no Lamb Lies Down, que foi na altura, o álbum de 75, que os Genesis vieram apresentar a Portugal, colocaram lá o seu testemunho. E eu ainda não sei porque é que guardo os meus. Não sei se tem o seu que a declaração. Ainda não cheguei a uma justificação para os ter guardado. Mas acho que vamos começar por aí. Ana Cristina, por que razão é que começaste, então, a guardar? E a Ana Cristina tem aqui no texto de vez algo que me parece quase uns 5 passos. 5 passos que marcam, e daqui a pouco irei ver essa parte, 5 passos que marcam, no fundo, o trajeto, o ciclo de vida. O ciclo de vida, o ciclo de vida, para dar assim um ar pomposo e assim, até como mostre a tranquilidade. Que vai do início até à evidência. Eu estive lá mesmo. E começam com, eu tenho o meu já, cá canta. É um fenómeno que vem dos anos 70, eu nasci em 1957, para que consta, 3 de fevereiro, já agora. Mas, aquilo, eu vi o meu primeiro concerto, acho que foi no cinema monumental. E era uma situação, porque vocês não estão a imaginar o que era, antes de 74, vi um concerto, por exemplo, do Shakespeare, que se me ouvi, que foram os meus pais renovar. E o meu primeiro disco também, que acho que tem um bocadinho a ver com toda esta cultura de abordar o cliente, de ir ao concerto, de acompanhar o artista e tudo isso, acabou por ser um disco dos... Pronto, o Bolo Lá na Lama, que é um disco mítico dos Led Zebra, e, portanto, do lado da minha prima, que tem exatamente a mesma idade, como o Miguel Alonso Almanino. Portanto, a partir daí, nós procedemos logo para que lado é que iríamos. Portanto, eu fui para onde fui, e vocês, alguns conhecem, a minha prima é médica, portanto, fiz o seu recurso e Alonso Almanino. Agora, como é que eu colecionei? Eu sou dos que não colecionou, de facto, isto porque eu tive aquela grande sorte na vida de encontrar, com 20 anos, portanto, em 1979, 22 anos, portanto, o António Sérgio, e eu, praticamente, tinha tudo de borlas, do mato, de bandeja, os músicos que me pedavam, mas eu não pagava. E, às vezes, nem sequer tínhamos bilhetes, nós estávamos lá e entrávamos, ou íamos com a banda, ou as pessoas diziam Ah, aparece lá no jantar e vamos todos. Portanto, eu não vi um objeto. O que é que eu tive? Há um grande amigo nosso, que é o João Luís de Robson Treira, o Zapa, que é que estamos também, um grande melómano, já falecido, tinha essa coleção de bilhetes, e que me deu, na altura, que já estava pronto, em uma situação quase terminal, me deu. E, nesse caso, eu o tinha misturado com os bilhetes do futebol. E com os bilhetes, portanto, era cronológico, eram aquelas furinhas de cartolina, e, pronto, há pobrezinho, não é? Não havia cá micas, não havia cá essas coisas de colecionador. Era, por isso, simplesmente, um dossiê de argolas, com aquelas furinhas em cartolina, onde ele, depois, punha os, com aqueles cantinhos de fotografia antigos, alguns devem se lembrar, todos já sabem o que isso é, com os cantinhos de fotografia antigos que são punidos. E, depois, tinha muita graça, porque, tal como nos jogos ele apontava quem tinha marcado os golos e quem tinha sido o melhor jogador para ele, ele também nos concertos, ao lado, colocava que ele achava que tinha sido o melhor performer de concerto. Se o vocalista for o nabo, ele escrevia lá que o vocalista não gostou, que o bom era o baterista, ou que era o guitarrista, ou era o baixista. Bom, eu acho que estou a dever ter guardado os bilhetes, porque isso que eu estou, e eu vou começar ao top. Bem, guardei os bilhetes porque, sei lá, eu estou na música por causa da imagem da música. Eu estou na segunda metade dos anos 80, eu tenho 56 anos, na segunda metade dos anos 80, eu tenho a António Apoio, e, basicamente, eu não tenho que considerar um bocado da geração dos produtos, dos fotocópios. A música estava sempre rodeada de grafismos. Era os pinos, era os autoclans, era os boletos, era as canzinhas. E todos esses miúdos, que eu na altura era um miúdo, se queríamos expressar alguma coisa, expressavam-nos por aí. Ou seja, a música, a gestora música por o lado da imagem, foi aí que eu fui parar à mãozinha. as capas de discos. Por isso é que eu fico andando sempre, ou acho que as boletos, fazíamos também. Basicamente era, eu acho que a música, na altura, estava rodeada desse grafismo. Aliás, por exemplo, os camarins eram cheios de autoclans, sempre uma das coisas que eu vou, cheios de autoclans, de cenas escritas, de boletos, ou seja, um bocado tipo, a minha, o meu imaginário, onde a música devia estar, era tipo num fim de desligo, que está tudo coberto de vida. Pessoas que passaram livre, cartazes, colados, de flyers, auto-colantes, tudo. Portanto, esse lado gráfico, que me sempre acompanhou na música e me sempre entusiasmo e me voou à música. Acho que nessa altura, provavelmente nos anos 80, e mesmo 90 lá, depois foi-se perdendo ao longo disso, foi esse lado gráfico da música. Hoje em dia a música é quase um conteúdo. E que na altura, uma coisa, este livro dizia, eu estive lá, mas este, eu estive lá, este, eu estive lá, é muito diferente, eu estive lá, agora. Eu estive lá, esta malta ainda foi ver estes concertos, foi lá para ouvir estas bandas, e hoje em dia, sei lá, Há pouco tempo vi o Nick Cave, e ao meu lado, estava um gajo a conversar, e pensei assim, mas estes gajos vieram cá ver o Nick Cave, vieram aqui, estar a ouvir estas bandas. Estes gajos estão cá? Estes estive lá, eu estive lá, estiveste lá de outra maneira, então. Basicamente, acho que eu ordei os clientes, muito essa iconografia, vai lá, do rock, ou da música, principalmente rock. Porque foi uma coisa natural, foi lá parado, e uma das coisas também que me lembro, quando eu abri, este foi um livro pandémico, embora pudesse ser que a pandemia teve esse lado de arrumar gavetas, ou ter tempo para construir novamente os cantos das gavetas, mas por acaso não foi, foi assegurado tudo, porque tive mais tempo para voltar a contactar pessoas, e saber o clientes é que tinham e que podiam trazer. Mas, uma das características deste livro, para mim, o que eu não sei, se calhar é mais infeliz de todas, é que isto não volta a acontecer, não é? E acabando na tua ideia, é uma narrativa que acabou. Portanto, a ideia de nós estarmos lá, não há algo, a evidência é apenas uma memória, não há algo físico, não há matéria que nos prove que nós estivemos lá. E eu agarrando aqui nos cinco passos que a Ana Cristina escreveu na sua introdução aos anos 80, que eu achei realmente delicioso, Ana Cristina diz que cada novo, o meu, portanto, o meu bilhete, além da experiência, que era um processo, uma jornada, como um ciclo de vida que podemos sistematizar passo a passo. Passo 1, a esperança, mal do concerto era anunciado, será que vou conseguir juntar milhares? Primeira parte, não é? Mas eu acho que esse mantém-se, não é? Eu acho que esse mantém-se, mas um bocadinho mais facilitado, atualmente. Eu não me tinha mesada e a minha avó estava me vindo sem destórias. E às vezes, eu tinha que optar de entrar a almoçar na cantina do técnico, ou esgotar dinheiro, para eu poder comprar um livro. Já me estou a falar que eles, ao segundo de 1900 anos, só para terem uma ideia, eu vivia em Lisboa, em casa da minha avó, e tinha que comer uns escudos para o mês. Mas, portanto... E já era muito bom, já era uma menina bem, não é? Já não era de qualquer coisa. O passo... Passo 1, a esperança. Passo 2, a espera. Nas filas das agências de bilhetes, lembro-me de uma famosa, aberta dos restauradores. Nas filas das agências de bilhetes, ou das lojas de discos, no dia em que era colocado à venda, incluía a gazeta à escola ou a típica fraude familiar do Eu vou jantar a casa de um colega e acabava sempre na descoberta de novos amigos. Portanto, a fila para a descoberta, para comprar um livro, era também... Bom, Henrique, deixa-me interromper, porque o Toc Lips acho que criou para mim uma das frases mais icónicas de uma entrevista que eu tenha feito. E está um bocadinho ligada com isso. Há uma altura que diz assim, vamos lá, sair à noite, o que é sair à noite? Porquê é que o rock and guitar era tão importante? Porquê é que o Johnny Guitar era tão importante? E ele, com aquela área dele, o Toc faz muito isto ao cabelo, e quando era mais novo até arrancava e o Toc está muito novinho. E diz assim, é pá, um gajo sai à noite, vai ter uma banda, bebe uns copos, é pá, mas depois faz uma banda e começa outro projeto. O gajo não sai à noite, não há clubes, não dá cheio de projetos. E é um bocadinho como as duas coisas, não é? É a malta que gosta das três duas coisas e que tem onde um foco, onde não compra a internet e que está a olhar onde passava o próprio pedido do pedido. Aquele excesso de compra é, como é que é, por exemplo, humanizado e discretizado. Porque tudo ali está a voltar às férias, diz assim, pá, eu esperei que estou para vir à casa bem, guardem-me na fila e depois discutimos com o gajo de trás e depois ficava tudo bem. E isso, por exemplo, compras aqui, compras no telemógeno, não sozinho, por causa, sempre sozinho, sempre vai fazer a casa masturbatória. Não vai gastar-se tudo bem ali, não é? Não vai precisar fazer as empresas, mas vai fazer um bocado estranho, não é? Porque esta semana, por acaso, até vivemos em Portugal um caso. Até é engraçado nisto, esta conversa está aqui, esta conversa com livros de bilhetes, porque esta semana venderam-se os tais 200 mil bilhetes para os quatro concertos dos Coldplay. Calcula que desses 200 mil, muitos, calcula que poucos, tenham sido comprados em fila, não é? Em fila, foram todos à distância, cada um do seu... Portanto, o bilhete, até há pouco tempo havia aqueles bilhetes que ainda existem, os genéricos, mas hoje já nem isso existe. Há um pequeno cão que vem no telemógeno, portanto, o bilhete deixou realmente de ser matéria. Continuando aqui com os espaços, os cinco passos na aquisição e tudo o que envolve um bilhete do concerto, o terceiro passo diz a Ana, o encanto. Enquanto a data não chegava e o escrutinávamos, e discutíamos os íntimos promenores com os amigos e eventuais companheiros de concerto. Portanto, já era um escalpulizado, já era um prognóstico, não é? Prognóstico do que poderá acontecer. É, olha, há pouco o que é, assim, para o hotel da Silva na mão, que se apontar, que sei lá, mas há um currículo. Mas, sabes, um gajo, meu amigo, que teve a Inglaterra e que os viu, ou que teve a infância, que teve um sistema qualquer e viu, não saquei, e agora estava dentro, estava acostumado a tratar. Estavam aquelas cenas que nós, no Fábio, gostamos muito de saber. Porque, por exemplo, o pessoal da eletrónica disse sempre que é mais que observar, uma coisa na vida pessoal, no familiar, no ancestral. Mas, no rock, não. Nós, no rock, somos muito, muito familiares, muito... Pronto, expressamos tudo, não é? Dizemos, contamos de onde vemos, para onde vamos, o que temos. E, então, isso tudo transprece nas revistas, não é? Na altura, tu tens a rock e a folk, que aparecem muito, nos anos da vivenda, nos anos da bebida, também, que aparecem. Bom, a dizer, eu ainda sou do tempo que aquelas revistas franceses, a vida mais antigas que o rock e o rock, com 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 o rock. Então, por exemplo, as revistas. Mas isso tudo servia durante esse período, para alimentar a respecantiva, para o que havia acontecer cá, não é? Para alimentar, depois do encanto, a epifania. Chegávamos à porta e tentávamos que o portão não rasgasse ao meio. Vá lá, corta só a portinha. Isso era o que tu querias, para depois passares ao outro. E havia uma certa crueldade. Um dos concertos, por exemplo, que muitas pessoas falam, como um dos mais emblemáticos em Portugal, por iniciar uma era, não é? O concerto dos Gênesis em 75, além de vermos a banda em Portugal no seu auge, era também uma grande produção, se calhar pouco vista. Então, reparem como é que tu... Eu consegui arranjar dois meses dessa... Nenhum diz Gênesis. Um diz Nésis. E outro é Nésis. Portanto, essa bondade do porteiro era de elogiar. E depois, no final, o quinto passo, a evidência. Guardada religiosamente para memória futura e ruminação conjunta com quem foi e quem gostaria de ter ido. É este o ciclo de vida, não é? É este o ciclo de vida de um guilhete. E eu agora pergunto até ao Tó. Porque nesta viagem gráfica, que é também uma viagem não só de memórias, mas é também uma viagem gráfica, há algo que eu, enfim, também não investiguei muito e creio que é muito difícil de chegarmos a alguma conclusão. O Tó Tripos, além de músico, que é uma pessoa de muitos talentos, é também designer gráfico, fez, construiu, desenhou muitos guilhetes, até muitos para as bandas dele. Incrível! Tentei ter um guilhete dos Dead Combo e não consegui, porque os Dead Combo já são uma banda de uma era onde, não é? Um guilhete... Nunca desenhaste nenhum guilhete para os Dead Combo, não. Já, já era um guilhante. Estou louvado assim. Mas nós nunca soubemos quem é que no fundo fazia os guilhetes, quem era o gráfico, não é? Será que era de alguém dentro das produtoras? Não sei. Como venho de bandas assim mais lá de baixo, normalmente quem fazia os cartazes e os guilhetes, os flyers, havia sempre um gajo na banda que fazia, não é? Eu acho que até nisso mudou. Hoje em dia é muito mais... Eu falo com os meus filhos que até têm amigos mais novos, o pessoal domina mais as tecnologias, ou o Photoshop, ou o InDesign, ou... Ou seja, as coisas estão muito mais acessíveis. E aqui há um pouco de tudo. Há um guilhete, por exemplo, que é teu, que tu gostas muito e eu também. É um guilhete que aconteceu no concerto, aconteceu na Escola de Belas Artes, nas Balas Artes de Lisboa, que é um guilhete dos Croacan com os... Os Ouro e a Sétima Legião. Há guilhetes que eu decidi até trazer... Quando eu fiz o concerto nos Balas Artes. Há uns com empresas, mas há outros que me parecem... Tema de ser o trazer só para subir. Este é que possivelmente... E é engraçado estarmos aqui também. Este é o maior guilhete que consegui arranjar. É a apresentação... A apresentação do spam. Aqui. A estufa fria. Mesmo aqui. Este é o maior guilhete. Até tivemos dificuldade em fazer... Em digitalizá-lo. Tivemos de fazer em duas partes. Há este aqui que não aparece. E até deixo aqui uma nota. Este também grande. Os Naked City. O John's On. O Friselle. Uma série de músicos na Alamarda. Este, por acaso, não aparece por uma razão simples. Eu tinha, no fundo, conseguido tantos guilhetes. Querei conseguir cerca de 800. E tive que arranjar uma série de regras de funcionamento. Uma delas foi colocar sempre o primeiro guilhete do grupo em Portugal. Os Janazis vieram também ao Stain Alvalade. Mas eu achei que, do ponto de vista de valor documental, o do Dramáticas Cais seria mais importante. Portanto, lá há concertos que até tiveram... Até foram realmente importantes para a banda. Mas eu decidi sempre pôr o primeiro daí. de ir buscar os Naked City. Um concerto extremamente importante. Que tu viste. No Fórum de Coas. E não colocar este na Alamarda. Depois temos este premio dos Deadheading West. Com a participação dos European Twins, Charlie Brown. Na barraca. Ali em Santos. E outro também grande. Este que aparece no seu tamanho real no livro. É este do GNR. Parte de um quadro do Carlos Carreras. É um quadro que o pintor, do corpo, existe mesmo este quadro. Já ouvi a introdução. Do GNR no Coliseu. Portanto, é... Até o formato muda de ano para ano. Vamos a um outro tipo de memórias, Ana. Dos que tu viste, qual era... Tu falas de um concerto épico dos Clash. Tu és capaz de... De os colocar assim numa... Num pódio. Em relação àquilo que tu... Nos concertos todos que viste? Não, não consigo. De todo. Olha... Não consigo porque adorei nesses concertos. Foi um... Um time span muito grande. Portanto, acabou por ser... Várias décadas de concertos. E todos eles... Os que eu gostei. Tiveram alguma coisa especial. E portanto, deveria ser muito difícil. E além disso a memória também já não dá por isso. Deixamos muito objetivos porque não tem a sistematização que tens aqui. Eu olhar... Agora, quando pego isto... Por isso é que eu acho que isto muito é importante. É porque na realidade condensa de uma forma... Manuseável. De forma agradável. Para mim, o digital... Embora não se venha de toda uma área digital. Tenho uma campanha profissional nessa área. Não me... Como ser humano, não me atrai. Portanto, eu prefiro muito mais colocar o livro na mão. E olhar para ele e sinto muito mais feliz e realizada. A resolver... Olha... O concerto dos Nine Nine Nine, por exemplo. Ah... Que é um concerto que o Copa divulga. Estou aqui com o senhora à parte da comercial. Estou aqui para falar com o António Sérgio. Mas quer dizer... Mas assim... Foi um concerto que gostei imenso. Os Diotroperts Clothes também. Mas eu, se calhar... Se for passando por aqui... Nina Águia. Eu também gostei. Um registro completamente diferente. Ah... E... Posso continuar. Pronto. Pronto. Matarratos. É uma banda que eu sempre gostei de ver ao vivo. Apesar de ser extremamente perigoso. A época de ver Matarratos ao vivo. Atualmente Matarratos... Ah... E pronto. Eu estou com o Miguel. Que agora está em Fatela. Sendo que Fatela é uma terra do Vandal. Portanto. Ah... E... Pronto. E agora não tem o mesmo impacto de ver Matarratos hoje. Do que tinha em 83 ou 84 anos. Provavelmente. Varia uma carga. Não da polícia. Mas... Não se sabe bem de quem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter aqui. Já vou ter. Mas isso era uma coisa também típica. Dos anos 80. E eu acho... O que só estava a referir para aquela época. Talvez seja repetida. Embora que isso houvesse os 90 e os 2000 e tudo isso. Nós vimos aqui bem retratados. Depois pelo Enfilo e pelo Fernando. Mas os anos 80 é quando no pós-salazarismo. No pós 25 anos. Portugal e o público português via as portas abertas para chegarem bandas que vêm de fora. E que trazem grande inovação. Grande caos cultural a Portugal. Não é? Porque nós em termos de cultura havia de facto faróis que nós tínhamos de estar. E excelentes até faróis europeus e mundiais. Não minimizamos por serem poucos. Mas a disseminação e a contaminação social desses faróis não era... Era continuamente briscada à azul pela censura. E, portanto, no pós 25 de Abril há essa bomba de caos cultural. Onde os concertos que têm um par delas têm um projeto importante. Então eu acho que, por exemplo, é interessante saber se tal como está a virar os magrados. Eu também fugi da polícia e dos polícias. E era difícil ter no futuro de intervenção à porta do dramático de Cascais. Quatro ou cinco cardenas com os senhores lá dentro com os seus capacetes montados para entrarem. E porquê? Porque as pessoas queriam entrar nos concertos. Ou não tinham dinheiro, ou não haviam dinheiros. E também estavam com as partes, mas também estavam à séria. Ou antes que eu conheci o Sérgio, a segunda vez que o vi foi a correr à saída da polícia. No dramático. Ele foi o primeiro estrenador dele. De pegar uma corrida nos dois tempos. E é rico, não é? Foi uma carga que me conheceu. Sim, ir ver um concerto ao dramático de Cascais nessa altura... Não, não é ir agora, é ir ao lado de Sérgio. Se o pessoal acha que isto está bem fobido. Foi conectado a conversar nos festivais. dos festivais. É um estudo da malte à via. Ver música, conversar, trocar ideias, se calhar criar novos projetos por meio seguinte. Ninguém ia desfilar para lá os vestidinhos, não é? As pessoas iam como iam, olha, não lembra-me do toque, mas este é o que há três dias, ele ia ter teatro no carro, não sei, num dos testes. Aquilo era militância, era uma militância para se ver os concertos e para se ir aos cítulos e não era, pronto, também não tinha a divulgação diática que tem hoje, mas era pessoal mesmo interessado que ir lá, porque se eu refugir à polícia, era um grupo que fazia parte, pronto, era tal como, por exemplo, ver uma série de pessoas com um ar extremamente cachorrinho, angustiado e triste e completamente, chamando, oh, vou morrer-te num bilhão de concerto encostado às graves, também era típico, eu via lá sempre o Luís Tampai e estava tendo lá um bilhão, antes de ser o Luís Tampai, eu não me importo os processos, isto não há, então, uau, para poder ver isto, eu não tenho dinheiro para ver isto. Há um concerto, o Thor já me confidenciou, há um concerto daqueles, eu contoro para este livro, às vezes, não é, não guardo só memórias, do que vi, eu guardo acima memórias, memórias, não tenho memórias nenhumas, mas fico sempre na expectativa do que eu não vi, tantos concertos que aqui estão que eu gostava de ter visto e não vi. E há um que, dos Suicide, nas Ruínas do Carmo, portanto, temos uma banda magnífica, com um disco magnífico, num cenário magnífico, as Ruínas do Carmo nunca foi um local utilizado para concertos de música elétrica, sempre foi uma coisa mais, mais junto de outras, de outras estéticas, e o Thor, então, foste quase um cachorrinho, ficaste à porta, e isso. Fiquei à porta, estava convencido que ia entrar, porque tinha entrado, tinha entrado a fazer a arte, na Alamá, na Borda, e depois entrei num concerto que para mim foi importante. É, sabe, virou um bocado na minha cabeça, que por cima estava lá com o António Sérgio, que era um colega no cinema do PN, que também entrei à Borda. E depois estava convencido que ia entrar à Borda, no Suicide, e fui lá em Porto, porém, se... Ah, mas esse concerto do Escano Club foi importante, porque já não conhecia, à altura, o Escano Club, e também, porque houve uma grande confusão por ter o cantar, portanto, aquilo foi assim, uma violência bastante grande, e também, pela primeira vez, vi alguém bem vestido a fazer aquele tipo de música, porque eu estava convencido que a fazer aquele tipo de música era o pessoal com calças rasgadas, e t-shirts todos, tipo, mais a Ramones, vai lá, mais Serapank, e de repente, aparece o Kid Con, com o fato de a vata, e eu penso assim, pois, essa mata também faz este tipo de música, e isso me levou-me um bocado no set. Há uma história, ou outra, muito... Isto, ainda tem lá um cartaz do... 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 há uma foto bem comenta desse concerto de Ana Cristina com o... de Jeff Erick Pierce e com o Kid Con, mas... Olha, isso é outra das situações... Desculpa, mas ele falou do Jogar Club e o Jeff, ele disse que todas as suas coisas extraordinárias, e não só. Era uma pessoa que não considerava intelectualmente um amigo, e que quando o encontrei, não resisti. E tenho essa fotografia que o Toro está a falar, que o Keith Conwell Power, de vez em quando ainda perdia... Uma fotografia do Rui Vasco. Uma fotografia do Rui Vasco. E é tão inusitado, e é tão emblemático o que aconteceu para a época, que eu acho que, se calhar, vale a pena dois minutos só para vos contar a história daquela fotografia. Porque eu estou, igualmente, nesses anos 80, com umas golinhas assim redondinhas e com uma cabecinha branca. Também não estou muito diferente agora. Com uns descintos assim, eu sempre me vestia assim, que eu queria ver o Patrocchi, que estava e ajudava os seus ministros, mas nunca tive que pôr uma farda. Porque é aquilo que o Toro diz, a roupa não faz monge, não é? O que faz é o que está dentro da cabeça. Mas nós sabemos que, muitas vezes, isso é a nossa apresentação. E daí eu também gostar de moda, não é? Isso é o nosso interpretador da apresentação. O chefe auditivo este foi à Rádio Comercial Serra, entrevistado, todos foram os voluntos da parte que fizeram aquele concerto, o Pedro Águio da Carmelha, que é o Dr. Silva, exatamente. E eu conheci o chefe da Oeste. Conheci, eu já o conhecia há muito tempo para ler as músicas. Eu não é que eu o conhecia a mim, para ver alguma discrepância. Mas aquilo ganhou a empatia do momento que eu lá foi. E eu estava a fazer, na altura, um programa que se chamava o Trano Lagarde de Outras Histórias, que era a história do Jim Morse para a Rádio Comercial, e precisava de alguém que me falasse da LA, na altura em que o Jim Morse lá estava, e alguém que tivesse um mindset à lá de Jim Morse a menos depois. E eu sei que o Jim Morse era o homem que me disse, e disse, quando eu dou uma entrevista, eu passo a existir assim e assim, eu disse, ok, aparece lá nos camarins, que eu estou até sem entrevista. Eu levei a bela da Nagra, a Nagra é uma gravadora profissional que eu conheço, eu levei a minha Nagra como profissional, de Bob Innes, e pedia um amigo meu, atualmente, o grande chefe, o meu Diniz, para ir comigo, porque ele também era um mulómano e não sei quem, e pedia o meu principal, e saí do Banco de Portugal, porque na altura trabalhava na banca e tinha o arranhão do Banco de Portugal. Imagina que ia toda empiripitada, como se costuma dizer. Então, fui lá para baixo e passou o jornalista do Blitz, que saiu do camarim a correr com o outro a tirar coisas para a porta. Saiu o jornalista do, imagina, já não lembro, é, no jogo, três ou quatro que saíram, que estavam à minha frente, mas pulses do camarim, assim, mas com cenas violentas mesmo, que o jefe, como sabe, estupia muito e alcoolizava-se, e ficava um bocadinho transtornado. Até que chegou a minha vez, e qual é que é o que eu tenho lá dentro? O Chico da El Diabo, que está a duro, que estava a fazer segurança para a música, para os montos da pátria, e o Rui Vasco estava a tirar fotografias. E, então, a foto é maravilhosa, porque, pelo tempo, acabava-se na mesa, com a minha nave, e disse, olha, lembras-te, falei disso? Ah, lembro-me. Eu comecei a querer gravar, e o Chico da El Diabo, parecia que tinha tido um ataque de sobriedade. E fez uma apreciação, como ele dizia, Calcio da Recheche, o Nobel-Lei, vai, já foi o que tem sentido como o Paulo. E, pá, e ainda assim, entrevistas mais extraordinárias que eu tenho, feitas por alguém. Com a Romy Moore, a baixista japonesa, no apreciado contraste, que era divinal. Obviamente, depois o concerto terminou com as cadeiras todas arrancadas. Foi o princípio da demolição do Império. Foi um ponto por causa... Estamos aqui a ter alguns testemunhos. Enfim, porquê é que eu não pensei em escrever sobre... a ter um parágrafo sobre cada um dos bilhetes. Primeiro, porque não assistia a todos. Segundo, porque se for consultar, diria, na imprensa da época, estamos a ter as memórias de quem escreveu aquilo, numa perspectiva jornalística. E depois, porque eu acho que este livro é um pouco, como o amigo meu diz, um trigger de memórias, e que cada um tem a sua. A memória que o Tó teve, do Conselho de Giant Club, é uma. A memória que a Ana Cristina tem, é outra. Portanto, este livro é comunitário em todas as suas dimensões. Não sei se algum de vós quer partilhar algumas das vossas memórias, acerto? Vamos ver se isto funciona. Boa tarde. Eu fui a muitos concertos também. Muitos como... Comprei o bilhete, guardei o bilhete religiosamente, como vocês dizem. Os bilhetes que eu nasci na década de 70, e portanto comecei aos concertos na década de 80, muitos concertos ligados ao rock ou ao heavy metal, e havia uma distribuidora, uma promotora, que era a turnê, que punha sempre na parte de trás dos bilhetes umas piadas, umas... E nós passávamos na fila do Dramático de Cascais a ler as piadas e a dizer nomes a quem criou aquelas piadas. E portanto, às tantas, nós colávamos o bilhete e depois já não conseguimos, quando descolávamos aquilo que rasgava a parte de trás, era um drama. Mas eu acho engraçado, quando eu vi o nome do livro, do Eu Estive Lá. Ainda outro dia estava a falar com amigos meus, nós estivemos no primeiro concerto de Metallica no Estádio da Alcalá. E Metallica agora é o nome que vem muitas vezes e é recorrente, e há sempre aquela coisa do, ah, mas eu estive lá na primeira vez que eles vieram. E eu lembro-me que eu tinha um amigo meu que não pôde ir ao concerto. E há coisa de dez anos atrás, pagou não sei quantos euros por ter o dinheiro para poder dizer que estive lá. E portanto, essa era a importância dos bilhetes. Uma evidência falsificada. Exatamente. Há muita gente que hoje em dia esteve realmente lá e pode dizer que esteve lá, mas às vezes o bilhete já não é bem a prova de que a pessoa esteve lá. E é importante também este livro, porque hoje em dia a nova geração só sabe que esteve lá porque tem o QR Code no telemóvel, ou o código de barras, e por isso ainda bem que existe este livro. não sei se alguém quer partilhar alguma memória ou ás, ou não, ou não. Porque eu vou colocar o que não foi aos Génesis. Eu gostava de falsificar algumas memórias, eu gostava de falsificar algumas memórias e de ter estado em concertos onde não estive, de facto, nos 10 anos em 75, no Lurid, acho que também está aí em 70, 80, 78, não, pronto, no Lurid, onde os meus amigos foram e eu não souberia para ir, portanto, fiquei a se fechar-me dele e depois a recolher as memórias dele. E, portanto, acho que gostava de ter alguns bilhetes, mesmo que não estivessem lá, não estivessem lá estados, para dizer, ah, também estive, em termos emocionais, estive lá, em alguns concertos estive emocionalmente, embora não estivessem lá estados. Diz, diz, Ana. Havia até oviso das janelas, porque não estavam lá com o bilheto. Eu passei muito tempo à porta e muitos concertos, em que estavam nas grades, portanto, no Coliseu havia um gradimento naquela subida, em que, ao fim de uma hora de concerto, três quartos de hora de concerto, abriam as portas, porque a sala não estava totalmente lotada e, portanto, era possível entrar. E, portanto, na aula magna, havia muitos concertos, obviamente, de jazz, de Phil Wood, de grandes músicos, também, ao fim de algum tempo, eles, com segurança, aligeirava a entrada e deixavam-nos entrar. Agora, eu não tinha dinheiro, ia para lá e ficava ali à bancada. Havia um grupo, sempre, hámos sempre os mesmos, para aí uns 20 ou 30 macacos, que estavam ali, assim, mesmo à espera do momento em que nos dessem a hipótese de entrar. E, enfim, muitos concertos, assim, vi o último concerto do... O último concerto do José C. Afonso, que está... O último concerto do José C. Afonso, eu vi um deles. Foram dois? Dois, por quê? Desculpa. O último é... O último é o do Coliseu. O do Coliseu. Ah, pronto, eu vi o último em Lisboa. O do Coliseu. O do Lisboa ao vivo. O do Coliseu ao vivo. Eu estive lá, para aí, na hora final, porque... Eu fiquei à porta e, depois, finalmente, os de segurança já nos conheciam e havia, assim, uma pequena atividade de malta que estava ali, e, pronto, eles tinham pena de nós, a certa altura, e eram muito putos, e... Ah, é, vem lá, pronto. Havia duas formas para abrir as portas. Ou porque o produtor devia vir mil e mil e mil e mil a mais, que também era uma forma, e então era irrespirável, não é o mesmo que abrir. Ou então, porque, na realidade, a meia hora antes do fim do concerto, ele enxerava-se as regras e abria-se a porta e, pronto. Agora, o que eu acho extraordinário é a militância e o que representava para as pessoas naquela época esses concertos existirem, essa manifestação, esse evento cultural existir, para irem para lá, mesmo sem vivente, na expectativa de conseguirem entrar. Quando estamos a falar de pessoas que não são muito incluídas, são pessoas perfeitamente normais. Poderia ser eu dizer assim, ah, não, é uma cabada de carteiristas que vão lá roubar dentro. Não, as pessoas iam para lá porque a vontade de ver o concerto era tão grande, de assistir àquela experiência e quase... Havia uma catarse mútua entre o palco e a plateia, coisa que... Eu não quero ser velha do Resteu, mas eu invito umas selfies. E, ao bocadinho, falaram que eu tenho uma fotografia com o Jeff Oliveira. Deve ser das poucas fotografias que eu tenho com alguém. Eu tenho uma admiração, e agora, porque ele está aqui, bem, a propósito, enorme pelo tótipos, mas é uma admiração, em termos musicais, extraordinária, desde o tempo dos Lulu Blanc. Eu ainda sei trautear o Rita Odd Pinsic, porque era uma pessoa que eu gostava muito. Eu tenho uma admiração muito grande pelo João que está ali, o João Branco, o Cairn, o homem agora com a luzida no Orsis, que eu também gosto imenso, mas que gostava muito do tempo dos Hipnótica. Portanto, são dois músicos. Estou assim, a olhar na plateia, que estou a ver aqui. Eu acho que não tenho nenhuma fotografia com nenhum deles, mas também não tenho com os estrangeiros, porque o objetivo era ir lá, era estar lá, era viver aquilo, era aquela química, aqueles sucos que passavam de um lado para o outro, eram mais importantes que as selfies. E eu, no outro dia, no outro dia, que há três anos, fui ver o Father John Lee Stee, e tive que pedir a umas meninas para pararem de tirar selfies, porque eu queria ver o homem. Quer dizer, pronto, já agora, também não é feio de mim, mas pode ser o rapaz. Eram sempre os mesmos, as mesmas pessoas a ir aos concertos. Encontrava sempre o mesmo pessoal. Eu já vi lá. Exato, exato. Portanto, eram sempre os mesmos. Pá, era assim, acho que se contavam pelos dias as pessoas que iam a este tipo de concertos. Mas, também não havia muita coisa. Hoje em dia, um nés quer ver uma banda, pega num avião, se não vem cá, vais-te lá ver. Portanto, faz a Londres, ou faz a Paris, ou faz a Madrid, sabe? Portanto, nessa altura, as coisas, quando aconteciam, eram realmente uma coisa forte para quem ia ver, não é? Tipo, era uma verdadeira celebração. E havia sempre uma coisa que havia muito nos anos 80, havia sempre confusão nos concertos. Ou eram os vocabilios, ou eram os cinedes, ou eram o bêbado, ou eram o outro que não sei o quê, também com a namorada de uma crista, ou não sei lá. Havia sempre confusão. A fazer parte. E acho que hoje em dia as coisas são muito mais... civilizadas, portanto. E pronto. E pronto, era assim. São muitas histórias. A Ana Cristina também no texto dela diz... São tantas, não é? Nunca vi, davam para um outro livro. Mas... Dava um certo gozo folhear e ir em busca das minhas, partilhar, ouvir histórias que eu não vivi. Aquela música dos chutes, neste caso é que conta-me histórias que eu não vi. E é assim, posso dizer-lhe que estive lá em alguns, não estive em todos. Agradeço a vossa contribuição. Só dizendo aqui, além do pessoal estar aqui a contar histórias, acho que o Henrique tem um papel fundamental neste... É uma pessoa, pronto, isto não é de estar aqui a engraxar sapatos, ainda não é. Mas o Henrique Amaro é uma pessoa que eu estimo muito e admiro, porque é uma pessoa que dá um certo carinho a esta história, a este património do rock ou da música em Portugal. E é sempre uma pessoa que instiga os outros a fazer coisas. Ou seja, isto até pode ter um lado nostálgico, mas é vindo de uma pessoa que está sempre a pensar à frente. Está sempre a ir à frente, a procurar malta nova que está aí em bandas novas. Ou seja, é sempre alguém virado para a frente, que instiga os outros a fazer as coisas. E ao mesmo tempo tem sempre um carinho enorme só para perceberem como é que é o Henrique. O Henrique é aquela pessoa que foi ao rock e ao leilão buscar uma cadeira porque queria ter um objeto daquela sala, daquele tempo, daquela história. E isso é isso que faz ele chegar aqui, não é? E eu acho que é muito importante haver este tipo de documentos ao fim e ao cabo de uma história que houve aqui neste país e que também é importante, pronto, seja do rock and roll, seja do que for, mas cada vez eu acho que é importante neste Portugal haver este tipo de documentação. Pronto, é isso. E parabéns por... Obrigado, vai na ver o dia. Obrigado. Era só para avisar que o Henrique vai dar autógrafos aqui no papelão da Quinta da China agora. Obrigado. 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 Obrigado.